Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Newton e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Newton World. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá indo lá na IndyCity e atrás de várias e várias e várias e very muitas elytras e sugarbox. E bom galera, hoje eu tô aqui com o Tony. Alô aí mano, suave? E aí mano, como você se sente participando aqui de novo, velho? Ah mano, já faz tantos anos que eu não vejo aqui, velho, as suas plantações magníficas. Cara, eu tô pronto pra hoje a gente pegar várias elytra pro senhor, velho. É mano, eu dei uns itens melhores pro Tony que da última vez, da última vez, vamos combinar que não tinha muito perigo, né? Ô mano, se eu soubesse que o Tony ia morrer tanto naquele dia do Gash, eu tinha dado uma botinha com o Feather Falling 200, você morreu um monte, tá ligado? Não sei de nada, isso que eles não viram, né? Foi cortada muita coisa. É, então. Aí eu já encantei bem a armadura do Tony, deu uma espada decente pra ele. E aí eu dei um pouco de sugarbox pra ele e uns bausinhos e outras coisinhas assim, pra a gente tá conseguindo juntar. Porque qual é o intuito? Tipo, eu dei alguma sugarbox que eu não tenho muito, então tipo, a gente vai lutear bastante coisa lá e eu pedir pra ele guardar as coisinhas no sugarbox. E caso a sugarbox dele não dê, eu dei alguns baús e uma crafting table, que aí lá no The End ele consegue juntar os dois cascos do sugarbox e o baú e faz uma sugarbox nova. E aí com isso a gente não vai ter que ficar indo e voltando pra casa direto pra... a gente tá conseguindo, é, qual que eu posso dizer? Se preocupar em guardar os itens, né? E, bom, Tony, é, sem mais enrolações, mano, bora lá no nosso Nether Hub. Nossa, não, não é meu, o Nether Hub mundo é meu, caraca. Não, mano, nossa, velho, que isso, né? Que dá, nossa, caramba, comunismo é um cacete. Então bora lá, bora lá no Nether Hub e bora lá pro The End. Então, vamo lá, galera. Então, galera, chegamos aqui no The End, de novo, né? Pra quem assistiu o último episódio, eu desbloquei todos os portais, os mínimos portais pra levar a gente pra dimensão onde fica a End City. E, bom, esse aqui que é o portalzinho, Tony, que tem a escada, eu não recomendo a gente tá pegando ele, por quê, mano? Então, como eu ia dizendo, galera, é, aquele portal ali, Tony, é o portal que eu fiz a farming de Wither Rose. E se a gente pegar aquilo ali, aí tem um Wither boss lá e, tipo, eu não quero passar ali, porque eu tenho medo daquela farm onde ele fugir e dar merda, tá ligado? Então, em lugar de a gente tá indo pra lá, Tony, eu vou vir, deixa eu ver, vamos escolher um portal bem zica aqui da bala. Qual portal você acha que é da hora a gente pegar, mano? Escolha aí, escolha aí. Esse daqui, velho, que fica logo bem em cima, depois a gente faz um sistemazinho pra ficar mais rápido. Bem no meio? Beleza, então. Ih, caceta. O cara caindo no void, perdendo todos os itens, tá ligado? Que eu fiquei mal com a tua boca. Eu em três horas cantando os itens, o cara perdeu nem um segundo, tá ligado? Tá, Tony, então a gente vai, vamos tacar a enderpearl aqui, ó. Eita, fala, Tony, é nóis. Caralho. A técnica do cara. Nossa, ia ser tão lindo se você, tipo, pudesse vir isso por aqui e tivesse uma coisa, mas eu nunca tenho a sorte de vir pá em The City, né, mano? Pô, velho, que bosta, cara. Então, galera, a gente tá aqui na dimensão da Ender City e, bom, o que que consiste a gente tá indo atrás da Ender City? É procurar, literalmente, tipo... Caraca, Tony! Mano, olha ali, olha ali, tipo, aumenta essa chunk, deixa eu ver. Caraca! Em 30, a farm lá, ó, a plataforma da farm ali. Sim, sim. Caraca, mano, o bagulho deu do lado aqui, que da hora. Mano, nossa. Muito da hora, velho. A farm lá, caraca, eu nunca pensei que ia dar tão perto, velho. Que isso, mano? Tá, galera, ignorando que a nossa farm de Wither Rose tá ali, ó, o contorno dela ali, é, bom, a gente vai ficar procurando aqui as Ender Citys e, aí, na edição, galera, na edição, galera, eu vou colocando os takes que eu achar mais interessante, assim, a parte que o Tony morreu, né, Tony? É? A parte mais interessante eu vou colocar na edição, quando eu encontro uns itens overpower legais, assim, eu vou mostrando pra vocês. Tentar fazer uma edição bem legal pra vocês assistirem aí. E, bom, eu vou ficar procurando as Ender Citys e, quando eu pegar mais ou menos umas 10, 15, 20 elytras, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, fui! Então, galera, a gente já encontrou aqui a nossa primeira Ender Citys, tem o barquinho ali, amém, né, porque se não tivesse foda, mano, chato pra caramba ficar procurando a Ender Citys aí, quando eu acho que não tem. E, bom, eu tô fazendo a pontezinha aqui e, velho, a gente tem que conseguir duas elytra rápido, porque quando a gente conseguir duas elytra, a gente vai parar com esse negócio de fazer ponte, tá ligado? Porque a gente já vai ter o foguetinho pra voar, o negócio só voa e vai, tá ligado? E, bom, agora, eu não sei se essa Ender Citys aqui eu já vim, eu acho que não, porque tem um Shooker Box aí da vida, ó. Então, eu creio que eu ainda não vim aqui. Então, Stone Stone, mano, a gente vai roubar, roubar não, né, mano, pegar pra nós, porque, assim, não tem achado, não é roubado, não tem dono, tá ligado? Quem é o dono da Ender Citys, é? A gente só pega, hein? Mano, a gente não vai tá matando inimigos pra isso, né, mano? Jamais, pô. Nossa, eu tenho medo de errar Ender Peel, tipo, eu tacar bem na quinique aí no Void, tá ligado? Meu Deus, não sabia que tu spawnou o... Spawnou o Endermite? Cadê? Cadê? Eu fiquei naquela porra sozinho com ele, velho. Nossa, errou, 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 mano. Morreu, 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 morreu. Ai, caceta! Que isso, velho? Mano, então... Vamos lá, vamos lá pegar a tua elytra? Bora, bora. Mano, vamos aproveitar e matar todos os Shooker Box que a gente foi encontrando pra pegar essas casquinhas, velho. Peguei. Se todos os Shooker que a gente matar dropar um negocinho é maravilhoso, tá ligado? Outro. Então, por exemplo, se a gente matar 20 coisinha e os 20 dropar, a gente vai ter 10 Shooker Box. Então o negócio é conseguir, tipo, dois packs de casca de Shooker que a gente consegue um pack de Shooker Box, mais ou menos. Opa, aqui tem baú e baú do fim, mano. Eita, deixa eu ver. Olha, tem umas armaduras de diamante. Nossa, GG, farm de diamante, galera. Acabou, mano. Nossa, que é cheio de Shooker, mano. Meu amigo. Que maravilha. Ô, Felicidade. Se Felicidade tivesse nome, seria vários Shooker Box, mano. Claramente, claramente. Porra. Não é como se a Shooker Box, não é como se a Shooker Box, a Felicidade se chama Felicidade, tá ligado? Caramba, meu Deus do céu, que chato. Mano, eles teleportam, né, mano? Não te garante, não te junho, mano. Covarde. Nossa, eu cheguei aqui em cima cheio dos itens, ó. Nossa, a barrinha... Mano, eu vou pegar só as coisas de diamante, velho. Eu não vou... Tu tá matando eles? Eu nem tô te vendo aqui dentro. Eu não vou matar, eu tô matando. Só tô aproveitando que foi Gullet que já que o bicho me derrubou. Toma, flechada. Ô, o arco dá mó dano, fi. Tô chegando, passa. Eita aí. Aqui, ó. Primeiro elytra, amei. Finalmente... Nossa, faz tanto tempo que eu não tive uma de uma dessa, tá ligado? Aê, a minha. Aê, mano. Peguei. Elytra, finalmente. Primeiro elytra. Primeiro elytra não, segunda, né? Nossa, mano. Não veio nada nos baús, velho. É, mano. Esbaú podre, tá ligado? Meu Deus. Nossa, mano. Deu muito bem contigo essa elytra aí, velho. Vamos logo atrás de outra. Bora, bora. Deixa eu só guardar uns itens aqui. Então, galera, a gente já conseguiu pegar a nossa primeira... Primeira elytra? Não, a segunda elytra. Mas a primeira elytra do vídeo. Então, eu já tenho elytra. Agora a gente vai precisar encontrar uma elytra pro Tony. E aí, o Tony tendo elytra e a gente facilita a nossa vida. Que a gente vai poder voar. E quando a gente encontrar a segunda elytra, eu vou voltar lá em casa, que eu esqueci de trazer foguete, mano. Porque eu esqueci desse detalhe, tá ligado? E aí, até é bom que a gente já vai com as duas elytra pra casa, encanta. E aí, na próxima vez que a gente entrar nos portal aqui, a gente já vai estar, tipo, com os negócios encantados. Vai durar mais tempo e dá pra explorar mais. Então, galera, a gente vai procurar mais uma elytra aqui. E quando a gente já tiver, tipo, com as elytra encantadas, eu volto aqui. Eu não sei se vai dar certo, não. O que você vai fazer? Mas eu confio em você. Vai, quero fazer. Faz. Ah, eu tô com medo. Tá com medo, pô? Meu Deus do céu. Quer brincar? Toma a espadada aí. Aí, Tony, chegamos aqui, mano. Segundo elytra, vai, finalmente. Ah, esse bicho sempre rebate, cara. Ué, sumiu. Aqui, ó. Sumiu de novo, beleza. Deixa eu ver o que tem nesses balls aqui. Ó. 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 Elytra, cara. Pega aí, pega aí, pega aí. Aê, mano, finalmente. Tô bonito. Tá lindo, tá lindo. Ó, ó. Beleza, galera. Agora que nós dois temos as nossas próprias elytras, a gente vai tá botando lá no Overworld pra tá encantando elas. Eu não vou tá mostrando isso aqui no vídeo, né, porque não precisa. Mas a gente vai pegar o resto das elytra que a gente vai pegar. A gente já pegou duas. Eu quero pegar mais uma. Agora, mas... O que você acha de pegar 18, mano? Pra combinar com aqueles 20 portal que a gente já tem lá, tá ligado? Tipo, é que a fecha é 20. A hora. É, então. Então, galera, quando a gente tiver pego tudo mesmo, tipo, já ter luteado todas as elytra, todas as elytra aqui, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, fui. Fala, galera. Voltei aqui, mano. Já terminamos de explorar todas as elytra. A gente explorou mais ou menos umas 10. Conseguimos bastante elytra aqui. E, bom, eu separei tudo ali os itens que a gente conseguiu. E, mano, eu consegui chocar aquele ovo que o Ender Dragon dropou no último vídeo. E aí, agora eu tenho um filhote de dragão aqui no meu mundo, mano. Olha aí, ó. Ele fica voando aí. Já me atropelou sete vezes. Mas tá de boa, mano. Agora a gente tem um Ender Dragon voante aqui no Overworld, que é bem legal. E... Mano, Tony. Aqui nesse bãozinho aqui, a gente tem algumas das nossas... Trucker Box que a gente usou na aventura. Já tem mais do que eu usei. Que eu tinha, né? Da primeira vez que eu fui no The End lá buscar. E, bom, eu quero... Eu separei aqui alguns itens. Nessa fileira aqui, tá os itens de diamante. Então, se a gente olhar aqui... Mano, olha o tanto de itens de diamante. Olha o tanto de armadura, picareta, espada. Pai, é muito item, velho. O engraçado é que a única coisa que a gente não encontrou foi machado, né, mano? Machado e inchada não veio, tá ligado? Não tem lá, mano. Verdade. A gente procurou pra caramba e a gente parou cada uma delas e foi vendo cada um dos baús e não tinha nada. Ah, então. E aqui nesse baú aqui, eu separei as coisas de ferro. Então, teve bastante coisa, sim. Eu não senti que foi que nem diamante. Mas quando a gente abre aqui, velho, o diamante teve mais armadura, pelo que parece, tá ligado? Olha o que você falou aqui debaixo. Não parece que tu fez o soldado grande e o anão. Pior que parece. É, realmente. O de diamante tá todos adultos, grandão, tá ligado? E aqui só os anãozinhos. Aqui em cima a gente tem uns itens aleatórios. A gente conseguiu nove celas. Eu nunca tinha conseguido celas aqui na série, então essas aqui são as primeiras. Já vai dar pra gente domesticar nossos cavalos aqui no negócio. A gente conseguiu bastante poção de vida instantânea. E bastante esse suporte de poção. Uns itens aleatórios que ninguém liga, tá ligado? Cara, cara de tráfego. E aqui a gente tem uns itens, não mais importantes, que eu acho que o mais importante mesmo foi os de diamante aqui em segundo lugar, né? O mais importante é a elytra. Então aqui embaixo a gente tem os minérios que a gente conseguiu. A gente conseguiu bastante ouro, ferro e um pack de diamante quase. Por dois diamantes não viram um pack. E também conseguiu um pouquinho de esmeralda. E aqui a gente conseguiu bastante shulker shell, casca de shulker. Que se a gente vir aqui, como tecnicamente é duas cascas de shulker pra gente tá fazendo um baú shulker, é só a gente pegar aqui, ó, dividir na metade. E dá pra fazer mais ou menos, é, dá pra fazer 49 baús shulkers, velho. Então é, tipo, você fala, não, mas é só 49, então. Só que, pô, mano, é muito, tá ligado? Porque ele não estaga aqui não o baú, então, tipo, eu nem vou fazer tanto, tá ligado? O baú shulker. Então a gente conseguiu bastante casca de shulker aqui, que é igual bastante baú shulker. E aí nesse baú, galera, é os itens mais importantes aqui, né? Que é as elytra, um dos maiores motivos de eu ter ido atrás dessa excursão. Porque agora se eu perder a elytra eu não preciso mais ficar preocupado que eu não vou ter mais, que agora eu vou ter várias reservas. E também pra quando vier algum convidado aqui na série a gente também ter algumas pra oferecer, né? Então... Menos a minha, hein? Não, é, menos a sua. Ó, vou colocar aqui. Ô, Newton, lembra, pessoal? Que a gente conseguiu essas duas elytras, tanto a minha quanto a tua, a gente conseguiu agora, mano. É, então... Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente conseguiu... Isso aqui tem nove, a gente conseguiu dez elytras. Então a gente foi em dez end-sit. Eu não fui em mais porque, pô, eu já vi que eu tava conseguindo muito recurso. Ia ser uma recurso que eu ia ter lugar pra guardar. Então, tipo, isso aqui já é mais que suficiente, literalmente, tá ligado? Porque é muita... Elytra, tipo, a elytra eu só vou perder se eu morrer na lava ou cair no void, tá ligado? Porque o resto, tipo, armadura, como é de netherite, eu só perco pro void, palavra eu não perco. Então, meio que não tinha muito motivo de eu pegar mais do que dez, seriado. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo pra vocês, talvez, não apareça tanto, porque eu cortei muitas coisas aí. Mas, bom, galera, a gente conseguiu pegar bastante recurso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E fui!